Atualmente, as câmeras estão espalhadas por toda a parte. Sejam câmeras de segurança em escritórios ou residências, como filmadoras, que todos carregam dentro dos seus bolsos através dos smartphones. Graças a esse avanço tecnológico, mais e mais pessoas estão sendo filmadas todos os dias. No entanto, as igrejas, que normalmente estão associadas a momentos de respeito e seriedade, nem sempre conseguem manter a reverência. Em algumas ocasiões, líderes religiosos foram flagrados falando ou fazendo coisas absurdas que ninguém nem ao menos acreditaria se não fosse filmado. No entanto, algumas dessas pessoas talvez não deveriam terem sido filmadas, já que certas gravações acabaram com um conteúdo extremamente cabeludo. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Daciolo é uma figura bastante polêmica das mídias, famoso por falar sempre o que pensa sem se segurar. Mesmo com essa reputação, ele foi convidado para participar de um grande evento religioso, chamado o Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Na ocasião, Daciolo alegou estar jejuando há 29 dias, sendo alimentado apenas por água e pelo Espírito de Deus. Tudo isso para dar uma mensagem importante aos pastores dos Gideões, que parecem não terem gostado muito do que ouviram. Pegue toda a oferta que aconteceu hoje aqui. A porta da igreja está fechada. Divide com esse povo. Divide com esse povo. Divide com esse povo. E vai ver o que Deus vai fazer. Quando o cabo Daciolo mandou os líderes religiosos distribuindo o dinheiro das ofertas para os fiéis presentes, a comoção tomou conta do evento. No entanto, os pastores acabaram não seguindo o conselho. Anos mais tarde, Daciolo contou em um podcast que os líderes religiosos do evento sofreram as consequências pela ganância. Um deles perdeu a posição de pastor por ser flagrado consumindo bebida alcoólica e o outro até ficou gravemente doente, sofrendo um derrame. Muitos anos atrás, em um culto ao lado do pastor Marco Feliciano, um líder religioso ficou extremamente famoso na internet brasileira. Ele disse que tinha uma mensagem importante para transmitir, mas até hoje não sabemos qual seria sua revelação, pois o pastor, quando estava prestes a dizê-la falando receba agora, repetidas vezes para o Marco Feliciano, começou a se enrolar nas palavras, supostamente falando em línguas. Logo em seguida, o líder religioso, que ficou conhecido como pastor Pilão ou pastor Pião do baú e até pastor Zangief, saiu girando a toda velocidade. Apesar do que aconteceu ser entendido como uma manifestação divina pelos religiosos, as gravações desse vídeo caiu nas mãos de pessoas não tão religiosas, que imediatamente criaram diversos memes, comparando o pastor Lariat ao personagem de videogame de luta Zangief, que tem um golpe muito similar aos movimentos exibidos pelo pastor, abrindo os braços e girando sem parar. Até hoje, a verdadeira identidade do pastor Lariat é um mistério. Não se sabe nem se Lariat é seu nome verdadeiro. Alguns acreditam que ele seja o cantor evangélico Moser, mas, devido à baixa qualidade da gravação do culto, talvez nunca saberemos quem era esse pastor. Em algumas pequenas igrejas isoladas dos Estados Unidos, existe um ritual cristão bem peculiar, que, para os forasteiros desavisados, pode parecer até assustador. É a prática de manusear serpentes durante os sermões, baseada em uma interpretação literal de um versículo de Marcos na Bíblia. Apesar das leis que proíbem essa prática em muitos estados, incluindo Kentucky, por ser um ritual bastante perigoso, algumas igrejas ainda mantêm essa tradição, incluindo a Full Gospel Tabernacle in Jesus' Name, da pequena cidade de Middlesboro, no Kentucky. Nessa igreja, o pastor Jamie Coutts já estava acostumado com o manuseio das serpentes, incluindo venenosas como a cascavel. Ele já havia sido picado algumas vezes, mas não se intimidou com as cobras, permanecendo com os rituais durante os sermões. Jamie estava muito confiante em sua proteção divina, mas no dia 15 de fevereiro de 2014, infelizmente faleceu devido a uma mordida em sua mão. Quando a ambulância chegou à igreja, Jamie já havia retornado para casa. Segundo o chefe de polícia, o pastor recusou tratamento médico ainda na igreja. Ao chegar em sua residência, os socorristas encontraram Jamie inconsciente, e sua esposa Linda Cooks assinou um documento recusando assistência médica. O filho de Jamie, Cody Cooks, desde então, assumiu a posição de pregador que seu pai deixou e continuou praticando o polêmico ritual sem temer o perigo. Em uma gravação tanto quanto engraçada de uma missa sendo transmitida em Portugal, uma mulher desafinou bastante durante seu louvor, mas para piorar a situação, ficou tentando justificar a falta de voz, colocando a culpa no organista. Depois de desafinar, ela tenta se recompor e tentar de novo e de novo, por repetidas vezes, mas não consegue mais cantar nem os trechos menos agudos. Enquanto a senhora tentava ajustar suas cordas vocais, o cinegrafista disfarçou filmando a igreja, mas todos ainda podiam ouvir a desafinação ao fundo. Lá nos Estados Unidos, no estado de Linóis, durante um culto na primeira igreja cristã, algo bem inusitado aconteceu. A banda da igreja estava tocando naquele momento com os fiéis reunidos próximos do palco para uma música de adoração. Todos ficaram surpresos, no entanto, quando a grande cruz ao fundo da igreja começou a tombar e caiu bem em cima do baterista da banda. Esse fato já seria o suficiente para gerar uma baita repercussão, mas o que chamou a atenção da maioria de quem assistiu ao vídeo depois foi a falta de urgência dos colegas do baterista que nem foram acudindo. O violinista e líder da banda, Kevin, comentou que por conta do barulho da própria música não ouviram o acidente acontecendo. Mesmo quando ele se virou e viu o desastre, não percebeu que a cruz tinha caído. No entanto, o alegou que, apesar de não ser visível na gravação, seu baterista estava dando muita risada, então ele sabia que não era uma situação grave onde alguém estava ferido. Depois de algum tempo, porém, a banda inteira parou para reparar os estragos em torno da bateria. Eliane Reis, uma pastora um tanto quanto diferente, vem chamando a atenção de religiosos e ateus pela internet por conta de suas pregações, onde ensina as mulheres sobre como se relacionarem com os homens. Acontece que Eliane, além de pastora, é também sexóloga. Ela juntou suas duas vocações, mas a combinação, segundo vários usuários da internet, não deu muito certo. Suas instruções são realmente explícitas, explicando sobre o que fazer ou deixar de fazer durante os atos para apimentar o relacionamento. Apesar das críticas bem negativas, Eliane permanece com suas pregações e videoaulas no YouTube, onde ela inclusive se denomina uma sexóloga cristã. Em uma gravação tanto quanto engraçada de uma missa sendo transmitida em Portugal, uma mulher desafinou bastante durante seu louvor. Mas para piorar a situação, ficou tentando justificar a falta de voz, colocando a culpa no organista. Depois de desafinar, ela tenta se recompor e tentar de novo e de novo, por repetidas vezes, mas não consegue mais cantar nem os trechos menos agudos. Enquanto a senhora tentava ajustar suas cordas vocais, o cinegrafista disfarçou filmando a igreja, mas todos ainda podiam ouvir a desafinação ao fundo. Ano passado, uma situação inacreditável que foi flagrada dentro de uma igreja acabou virando até notícia. Por incrível que pareça, um homem casado decidiu ir até a missa com a sua amante. Claro que esse encontro não poderia ter terminado bem. O homem que pulou a cerca é o que está de camiseta laranja ao fundo do vídeo abraçado com sua amante. Quando o cunhado entra dentro da igreja, pegando-o no ato, ele rapidamente recolhe o braço como se fosse amenizar a situação. Isso não ajudou em nada o seu caso. O cunhado, sem se importar de atrapalhar a missa, começou a acusá-lo de traição na frente de todos. Logo em seguida, o marido caminha para o lado de fora da igreja, onde é recebido aos berros pela esposa. A amante também recebeu diversos xingamentos. No entanto, permaneceu sentada no banco da igreja tentando ignorar a família da esposa. Devido ao barraco, mais tarde até a polícia precisou se envolver. O padre, no entanto, continuou a missa como se nada estivesse acontecendo. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses quatro vídeos que aparece aqui na tela. E até a próxima! Valeu! E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?